Quero ver o amor de mim Te ajoelar, te ajoelar Já colhi os mil pedaços do meu coração Já ludei com o meio mundo pra te ver ganhar razão Era mega, de ti não houve entrega Quando sempre tu foste a partir certo E eu, a partir certa E sabe os teus caprichos, eu devia ter percebido E hoje o passado me provou que sempre fui cega Enganada fui eu, ou sou de uma mera ilusão E hoje o passado me provou que sempre fui cega Infamei o teu ego quando disse que sem ti meu mundo acabava Você se proveitou que no mar, que tem a ser assim É um deitudo do meu mundo, não esperava e se fuma Você se proveitou que no mar, que tem a ser assim É um deitudo do meu mundo, não esperava e se fuma Se me achavas pouco pra ti E que não estavas em altura de me assumir Tu dizias pra mim Tu dizias pra mim Mas contigo só conhecia decepção Traição De mim você recebeu amor sincero E hoje o passado me provou que sempre fui cega Enganada fui eu, ou sou de uma mera ilusão E hoje o passado me provou que sempre fui cega Infamei o teu ego quando disse que sem ti meu mundo acabava Você se proveitou que no mar, que tem a ser assim Eu deitudo do meu mundo, não esperava e se fuma Você se proveitou que no mar, que tem a ser assim Eu deitudo do meu mundo, não esperava e se fuma Você se proveitou que no mar, que tem a ser assim Eu deitudo do meu mundo, não esperava e se fuma Você se proveitou que no mar, que tem a ser assim Eu deitudo do meu mundo, não esperava e se fuma A CIDADE NO BRASIL